Porque transbordarás para a direita e para a esquerda E a tua prosperidade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas Não temas, porque não serás envergonhado Ministério, fogo no pé, libertação para as nações Ministério, fogo no pé Ministério, fogo no pé Ministério, fogo no pé Obrigado.